Venda Vaz, Venda Vaz da Chile Carvalhais Em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita, procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho, entregue a solidão Mas sou o Deus, que tudo pode, tudo vê Nesse momento, vou abençoar você Nesse momento, vou abençoar Você Chile Carvalhais Um beijo no teu coração Se você ver esse vídeo Eu te admiro muito Que tá aí firme e forte Eu quero chegar também Eu quero chegar assim também Tchau 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 Tchau